Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Manuela, aqui da Tapera. Para quem não conhece a gente, a gente é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente tem uma programação bem variada de eventos, debates, cursos. A gente está querendo montar um cineclube. Então, acessem a nossa página do Facebook. Lá vocês podem ver a nossa programação. E é um prazer receber vocês, receber esse relançamento de uma obra tão importante. E, enfim, acho que o debate também vai ser bem incrível. E é isso. Bem-vindo a todo mundo. Porque está a festa lá embaixo. Oi, boa tarde a todas e todos. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Tapera, pelo apoio para o lançamento. Eu sou Marília Moscovitch. Eu sou da editora Linha Linha, ou editorial Linha Linha. Junto com a Maria do Carmo Carminha, que está ali sentada, que é a minha sócia. Não sei se a gente faz primeiro vocês. Depois eu não vou falar um pouquinho do livro, da edição. E aí vocês talvez pegam a deixa do debate. Quando a gente resolveu fazer, assumir essa empreitada de reeditar uma versão impressa do Parque Industrial, e fomos conversar com a Lê, da Sintra, que está ali. É um agradecimento a ela também, que tem a versão digital, o e-book, que é pela editora Sintra. E fizemos uma parceria para fazer essa edição impressa também, enfim, uma nova edição impressa. Quando eu pensei em fazer essa edição impressa, a impressão que eu tive foi, quando eu me deparei com a edição francesa e depois com a edição estadunidense desse livro, foi que no Brasil a gente tinha edições, já durante esse século quase, a gente tinha edições do romance, do texto original do romance, mas a gente tinha pouco desse intercâmbio com os estudos sobre o romance. As notas, pós-fáceos, tinha pouco intercâmbio com essas outras edições. E já fazia um bom tempo que estava fora de catálogo essa última edição impressa. Então a gente quis se aventurar e tentar fazer uma edição crítica, que trouxesse um ar novo, talvez, uma obra que é tão importante na história da literatura brasileira. Em específico também, no caso dessa obra, tem uma importância política, tanto no sentido do feminismo da Pagu, dessa figura, quanto no sentido também de uma crítica mesmo às estruturas da nossa sociedade aqui no Brasil. Então a gente achou que estava num momento importante dessa obra ser reeditada, voltar a circular, as pessoas voltarem a comprar e ler sobre, pensar sobre. Então resolvemos fazer isso. A sugestão da Capa Vermelha foi do Augusto de Campos, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Ele me disse ontem que estava super doente e não ia poder estar aqui. Mas, enfim, ele acompanhou também o processo editorial de uma maneira que foi bastante bacana. Tem uma apresentação dele para esse livro, inédita, nessa edição. E também incluímos as notas de pesquisa que vinham da edição francesa. Mas o autor dessas notas, que fez a pesquisa, que é o tradutor também desse romance na França, ele também fez algumas revisões e adaptações para o público brasileiro e tudo mais. Então é uma versão um pouquinho diferente, não é só uma tradução exatamente igual das notas da edição francesa. E o que é mais bacana é que, quando a gente tem... O que é interessante é que, quando a gente lê um livro que tem muitas referências geográficas, históricas, etc., a gente mesmo, que é brasileiro, que é de São Paulo, às vezes não pega todas as referências, mas uma pessoa que foi escrever uma edição para pessoas que não têm a menor ideia do que é a cidade de São Paulo ou a história do Brasil, essa pessoa fez um trabalho bastante dedicado de pesquisa e de explicar coisas que, às vezes, para a gente, parecem óbvias, mas, na verdade, a gente vai ver nas notas lá e na pesquisa que não são tanto. Então, tem uma riqueza também das notas nessa edição que eu gostaria bastante de destacar, que é devido a esse trabalho do Antoine Chahier, que é esse tradutor francês. E tem os pós-fáceos, que são bastante bacanas. São dois pós-fáceos, um dele mesmo e um do Kenneth David Jackson, que é um professor estadunidense que faz essa pesquisa sobre o modernismo e sobre a paguja há bastante tempo. E a gente teve a oportunidade de pedir para ele revisar esse prefácio que ele tinha feito, que, se não me engano, é dos anos 80, esse prefácio dele. Então, a gente teve a oportunidade de pedir para ele revisar. Então, tem algumas coisas sobre a vida da pagu que foram sistematizadas, descobertas, analisadas em documentos depois que ele já tinha publicado esse pós-fáceo nos Estados Unidos. Então, ele voltou no texto e atualizou essas informações. Então, talvez esses sejam os pós-fáceos mais atuais, os textos ensaísticos mais atuais sobre a obra e sobre a vida da pagu. Então, é bastante bacana a gente lançar isso. Isso está disponível para o público brasileiro. Bom, e aí, para o caso do lançamento, nós resolvemos fazer um debate cujo tema traduzisse um pouco essa inquietação nossa ao lançar o livro, a procurar fazer essa nova edição. O tema do debate que a gente propôs é Entre Golpes, Mulher e Política na Literatura Brasileira, de 1933, que foi quando foi publicado pela primeira vez, a 2018. São dois contextos sociais que, a princípio, estão separados longamente no tempo, mas, infelizmente, se a gente for analisar as estruturas sociais, se a gente for analisar... O próprio romance da pagu mostra isso com uma série de semelhanças com a nossa época, infelizmente. A gente constata isso como uma coisa bastante triste, de alguma maneira. Porém, já que é assim, já que estamos aqui, por que não lermos e reavivarmos e antropofagizarmos um pouco a própria pagu? Trazendo essa crítica, esse olhar crítico para o que a gente vive hoje também, a partir de algo que foi produzido nos anos 1930. Então, para a gente iniciar o debate, vou passar a palavra para a Ana Ruch, vou pedir para você mesma se apresentar, acho que é mais legal. E depois, acho que a gente pode fazer uma fala, mais ou menos, imagino que em uns 10 minutos, o Paulo também, e depois a gente faz perguntas, que acho que é bacana, ou intervenções também do público. E, se na internet também alguém quiser, de repente, o Carlos pega para a gente as perguntas que tiverem. Oi? Ah, Antoine! Salut! Estamos aqui falando de você. Ele fala super bem em português também, então está entendendo tudo. Então, está bom, gente. Vamos passar para a Ana e bom debate para nós. E, viva a pagu! Olá, boa tarde para todo mundo. Bom, meu nome é Ana Ruch, eu sou escritora, também sou formada em letras, sou doutora em letras pela USP, trabalhando com feminismo e ficção científica. Escrevo bastante poesia, tenho vários livros de poesia publicados, o primeiro traduzido publicado no México, o último foi publicado nos Estados Unidos. E, aqui na tapera, vocês vão achar o Do Amor, o dia em que Rambo decidiu vender armas, que é da editora Quelônio, ele é lindo, todo costurado à mão. Bom, vamos falar da pagu. Eu sou uma pessoa razoavelmente crítica para avaliar edições e esse é o primeiro livro da editora Alinha Alinha. E, sinceramente, eu fiquei muito emocionada quando eu vi o livro fisicamente, foi quarta-feira, não é? Porque, daqui a pouco eu falo das coincidências que este lançamento suscita, mais, esse livro é um material muito útil para quem for pesquisar, tanto a década e a produção da década, quanto a própria pagu. Então, acho que faz muito tempo que eu não vejo um escritor ou uma escritora sendo levado a sério com um trabalho tão bom editorial. Então, isso é algo que tem que ser falado. Essa edição está muito especial. Por quê? Porque, além do texto revisado, a apresentação do Augusto e as notas, as notas até do Antônio... Nossa, foram incríveis as notas. Ele conta em detalhes, tanto coisas que eu jamais iria sacar, por exemplo, que o Bond chamava Camarão, até longuíssimas sobre o que foi a coluna Prestes, o que foi o tenentismo, que você não consegue entender muito bem. Se você não entende muito bem esse contexto brasileiro, você também falha um pouco para entender o livro. E eu acho assim... Estava até cumprindo tudo com o Paulo, o que a gente ia falar. E eu falei assim... Por acaso, Stephen Berkley, a Ana aqui, e eu visitei um cara que se chama Martin Camps, que eu não chamei ele para assistir online, mas depois eu mando para o Martin, e ele é tradutor para o espanhol de parque industrial. E aí eu trouxe esse livro para o Paulo Ferraz, que é por acaso, mas é incrível que a gente esteja junto nesse lançamento. E o Martin faz uma apresentação, que até esse livro está disponível para download, então depois eu mando para vocês, para vocês lerem. E é muito legal, porque o Martin fala da necessidade de traduzir a Pagu para o espanhol, porque a experiência que ela conta em parque industrial é muito semelhante à experiência das mulheres contemporâneas mexicanas que trabalham em maquileiras. Então, ele traz a Pagu falando que isso daqui também acontece em outros lugares. E, quando a gente trabalha com um livro que traz dois ensaios longos de pessoas que traduziram a Pagu a outros idiomas, a gente começa a lembrar que a Pagu, antes de tudo, é uma internacionalista. Então, não é que ela é à frente do tempo dela, isso é bem evidente, mas ela também é à frente do espaço físico que ela habitava. Então, ela chegou a ser presa na França, ela foi para a Rússia, ela trouxe as primeiras sementes de soja da China para o Brasil. Então, ela é uma pessoa muito extraordinária em feitos e alcance. Então, essa edição é muito boa, porque ela não trabalha a Pagu. Ah, é vedete do modernismo, não é? É musa, não é? Não, ela é uma escritora de obra excepcional. E, para entender a Pagu, você tem que entender muito bem o contexto em que ela está imersa. E esse contexto exige que você saiba não só da história do Brasil, mas da história internacional na época. Então, acho que, de partida, isso é muito relevante. Outra coisa que eu queria falar, que envolve este livro, mas envolve um pouco o tema do encontro, é que eu fico muito feliz que algumas obras estejam sendo resgatadas. Então, desde a Úrsula, que é da Maria Firmina dos Reis, uma das primeiras... Se tem como o primeiro romance publicado no Brasil, escrito por uma escritora negra, que é todo gótico, abolicionista. Então, assim, Úrsula está republicado pela Malê, em uma edição bonita. Então, assim, isso está acontecendo, está sendo lida. A gente tem, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, a Anitta também... A Guilca. Ah, não, não, isso que eu ia falar. A Guilca Machado, que está publicada pela Demônio Negro, com uma edição muito bonita, deve ter aqui na Tapera também. E ela era também poeta, descendente, que deixou de escrever porque não aguentava a panela e porque tinha que trabalhar. Ela tinha uma pensão, cozinhava. Então, assim, é engraçado, mas parece que, se os vestibulares ainda não pedem esses livros... E eu acho muito louco a Pagulupo ser pedida em vestibular, sabe? Porque eu sei por quê. Porque, se isso daqui foi discutido em sala de aula, a classe se levanta e fala que a gente pode fazer, entendeu? Porque isso daqui tem um conteúdo muito questionador. E aí, se não cai em vestibular, enfim, mas os vestibulares estão pedindo racionais e tal, eu acho que a gente tem que se educar melhor. No sentido que, foda-se o vestibular, o que os professores pedem na escola. Eu estou me educando, relendo essas pessoas e fazendo com que elas façam parte do meu repertório. Nesse ponto, acho que acredito muito no movimento autonomista. Deixe o Estado lá. O que eu posso fazer? Então, se eu dou aula, se eu comento, se eu estou nas redes sociais, eu posso trazer esses conteúdos e compartilhar. E acho que fazer essas mulheres, uma vez mais, fazerem parte da literatura do Brasil vai fazer com que a gente tenha muito mais profundidade para entender o que nós estamos vendo agora. Porque, quando a Pagulupo fala sobre o tenentismo, e aí eu já concluo, passo para o Paulo, porque eu sei que tem um monte de gente que manja muito e eu quero ouvir vocês, que tem uma hora que ela vai falar dos tenentes e tal, que depois a gente fala sobre mulher e boylístico, e boylístico tem muito no livro também. Que, fazendo parênteses, acho que a maior inovação do século, da década, é a gente não usar mais cafajés, que é meio romântico e tal, e falar do boylístico, porque boylístico é isso. E acho que no romance tem várias passagens que mostram bem essas relações muito sexistas, e a gente pode falar raciais também. E aí, quando a Pagulupo fala do tenentismo, achei muito engraçado, porque tem lá, ah, não, porque vamos lá no sindicato, não sei o quê, fazer uma organização. Aí não sei quem fala assim, ah, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente quer, sei lá, o mundo melhor, uma coisa assim. A personagem fala de uma forma bem organizada, não essa babaca. Depois eu até pego bonitinho. Aí a pessoa fala assim, ah, então, vocês estão a favor dos tenentes? Fala assim, que mané os tenentes? Os tenentes são fascistas? E eu falei, gente, porque é muito louco, porque é como se já naquela época ela já conseguisse enxergar tudo. Então, tem uma rapidez histórica, muito grande no livro e muito ágil, que me parece muito que é o que a gente necessita nesse momento de agora. que é fácil falar da década de 30, mas e agora? E acho que essa rapidez de raciocínio que a Pagô nos traz é algo que a gente precisa ter até no nosso dia a dia para que nossas escolhas consigam impactar de alguma forma o nosso micro cotidiano para que as coisas mudem. E coisas muito tenebrosas não aconteçam uma vez mais neste país como aconteceu essa semana. Enfim. Boa noite. É, boa noite. Boa tarde ainda. É, a gente está num crepúsculo constante. Boa tarde, gente. Eu sou Paulo Ferraz, eu sou poeta, sou colega da Ana já desde 98. nós fizemos faculdade juntos, nós fomos formados em Direito, depois eu fiz mestrado em Letras e fiz uma graduação em História. e eu estava nesse último ano lendo um pouco sobre os anos 30 também. Não necessariamente a Pagô, mas eu estava preocupado um pouco com o processo de formação do que a gente chama história literária, ou o cano. A história, tanto vale para a história como vale para a literatura. Nem tudo que consta na narrativa é o que de fato aconteceu. Então, na história, há muito mais nomes, há muito mais acontecimentos, há muito mais pensamentos e situações que formam e que nos fazem chegar até aqui. A literatura, eu acho que é a mesma coisa. Os eventos literários, as fases, acabam sendo pinçadas. Então, quando a gente vai na década de 30, já existe um modelo, assim, fechadinho, que diz que a década de 30 é a década que, na poesia, se deu a consolidação do modernismo, com o aparecimento do Drummond, com o aparecimento do Jorge Lima, do Murilo Mendes, de um lado, ou também o início de uma fase espiritual, o Frederico Schmidt, o Vinícius de Moraes, o Silê Meirelles, pronto, acabou a poesia. Prosa. A prosa é marcada pelo aparecimento de uma prosa regionalista, social, mas regionalista. E já, né, tira daqui, tira de São Paulo, tira do Rio e põe no Nordeste. Então, aí vem o José Luiz do Rego, vem a Raquel de Queiroz, o Graciliano, o Jorge Amado. O Jorge Amado e o Graciliano, obviamente, a gente sabe, têm vinculações políticas. Mas me parece que é mais fácil para a política local aceitar que o debate político na literatura aconteça fora daqui. quando a gente procura o romance urbano dos anos 30, praticamente não há. Claro que, obviamente, existe. E aqui está um dos principais exemplos. Mas o que faz isso? Que mecanismos são esses de seleção e exclusão? Então, esse é um tema que tem me... sabe, eu tenho me apegado a ele por conta de outros autores. do período. Existe um livro, por exemplo, contemporâneo, exatamente do mesmo 31, 32, 33, chamado Ogororoba, de um autor chamado Lauro Paliano. Não há registro em nenhum livro que trate da década de 30, recente, pelo menos. A gente tem que voltar à crítica contemporânea para encontrar referências. É um romance que... O Ogororoba é uma personagem que sai do Nordeste, ela vai para o Amazonas... Eu não li, porque também não há edição recente, só referências de resenhas. Vai para o Amazonas, possivelmente, no movimento da borracha, e de lá vem para a cidade. Então, é um autor que procura registrar três tipos de trabalho e condições de empreabilidade favorável ao trabalhador no Brasil desse período. E nenhuma referência. Outro autor, agora me foge o nome exato, é Pedro Lira Neto, algo assim, tem um livro chamado Bruhaha, inclusive o termo em inglês que quer dizer... Acho que é um termo até nem é tão usual, que quer dizer barulho ou algaravia, para também tratar da questão em torno da fábrica. E na poesia também se passa a mesma coisa. O trabalhador não está na poesia de 30. Ele está... Existe uma preocupação, obviamente, de retratar o Brasil, que é importantíssima, claro, de trazer as contribuições que o modernismo recuperou do folclore e das personagens que nos compõem, o indígena, o africano, essa revisão da história do Brasil, mas o trabalhador quase não aparece. Aparece de modo sempre incidental. Tematicamente, não há trabalhador na nossa literatura. Muito pouco. O Brás-Bestiga Barra Funda, por exemplo, é um dos poucos que o Cantar Machado vai ali e sai. A literatura de São Paulo acontecia aqui, de Gianópolis até o Lago de São Francisco. Então, Praça da República, isso aqui era a literatura. A literatura para lá, no Brás, na Moca, na Barra Funda, no Bexiga, ela não existe. A linguagem em torno dessas pessoas também não existe. Ou seja, uma literatura proletária passa ao largo, porque mesmo os nossos modernistas, na sua grande parte, eram aristocratas burgueses. Talvez o mais burguês de todos é justamente aquele que é o mais revolucionário, que é o Oswald. E que, e daqui eu passo para a Pagô, é impressionante, de fato, uma personagem como a Pagô, que une em si, na sua figura, uma atitude revolucionária que não se vê nem entre os homens do período, salvo no Oswald. Então, ela procura, ela desconcerta em grande parte a crítica brasileira do período, a intelectualidade toda, nos anos 20, não sabe muito bem como lidar com a Pagô. Quando a gente vai aos textos da época, ontem mesmo, me preparando para vir para cá, eu encontrei uma referência de 1929, quando tem uma vernissagem da Tarsila no rio, e curioso que o autor começa dizendo assim, que a principal obra da Tarsila era a Pagô. Assim, e era a Tarsila que estava levando a Bapuru, a Negra, ou seja, a fase antropofágica. para a gente ver como a Pagô desconcertava e criava um certo desconforto nas pessoas. Mas essa Pagô normalista de 18 anos, cocota, que fumava e usava batom, é uma. A Pagô do homem do povo que vai sair na mão com os alunos da São Francisco já começa a ser outra. em 1931, o Aroldo Augusto, o Osvalde e a Pagô tinham um jornal que era o homem do povo. Não sei se aqui em cima está lá. Lá em cima, o homem do povo. O homem do povo funcionava por aqui, no centro, e era um jornal crítico, um jornal que questionava a política brasileira, questionava a arte brasileira e fazia essa provocação bem típica do Osvalde e da Anitta. da Anitta, da Pagô. Num belo dia, o Osvalde escreve uma editorial em que ele ataca a São Francisco. Os alunos, se sentindo ofendidos, vão, ele disse que a São Francisco é o cancro para o Brasil. O que, convenhamos, tem a sua verdade. E eu sou de lá e posso dizer que... Você já foi de um assunto, né? Não, eu sou de lá e eu posso falar muito bem. A gente tem hoje um presidente que é de lá, então, o que prova que não mudou nada. Estruturalmente, o Brasil continua muito parecido. E esses estudantes, se sentindo revoltados, vêm até a redação do Osvalde, destroem, empastelam, o termo, empastelam a redação. Apagou, sai, literalmente, na mão com os meninos. Isso dá, isso vira uma chete de polícia. E, a partir daí, a paguja começa a ser vista como agitadora. Ela deixa de ser aquela normalista que desconcertava os intelectuais para virar uma agitadora. Em 1931, ela é presa em Santos. Talvez seja, não sei se é a primeira prisão dela, mas é em torno dessa data. 31, 33, janeiro de 1933, sai o... o parque industrial. E o que acontece com esse livro? Ele tem alguma repercussão? Tem. Pode parecer que não, mas, na isso, acho que o Antoine deixa muito bem documentado. João Ribeiro, que é um crítico do Jornal do Brasil, registra e salda o livro de modo positivo. Geraldo Ferraz, então, jornalista, ex-colega dela da revista Antropofagia, também faz uma bela resenha na qual ele até pontua se estamos mesmos diante de um romance proletário. É uma questão teórica mesmo. Ele diz que, na verdade, seria um romance revolucionário, porque ele é feito por uma autora burguesa visando a transformação social, ou seja, orientado para a mudança das estruturas. Se fosse um romance proletário, teria que ter sido feito por proletários. E, por mais que a Pagô tenha ido até as fábricas, tenha trabalhado, tenha se envolvido fisicamente com a vida do operariado, ela não poderia ser tida como tal. Enfim, mas era uma discussão que se travava na época. Os anos 30 começam a circular no Brasil alguns livros do realismo soviético. Tem um livro chamado O Cimento, que circulou bastante, que foi um livro importante. Agora me foge outros exemplos, mas criavam uma discussão importante nessa questão de até onde a literatura pode ir na propaganda. É propaganda? É retrato social? É uma reportagem social? Eram questões que eram postas. Alguns autores chegam mesmo a dizer que, não, isso é uma reportagem, é um romance simples, ela busca apenas retratar a vida tal como ela percebe. outro aspecto que à época é muito questionado é a questão sexual, obviamente. Eu estava me lembrando, o Amar Verbo Transmitivo, por exemplo, é um livro que trata a questão sexual, que trata também a questão de classe. Afinal de contas, é uma fraulein contratada para iniciar sexualmente um filho da aristocracia paulista. Aqui tem de tudo. A violência sexual é imensa e ela se manifesta na linguagem. Eu não me lembro de nenhum romance da época em que a linguagem seja tão crua. A Pagu não omite, não faz desvios em função do estilo. Tanto que alguns autores do período, alguns críticos, chegam a falar que o livro é bom, porém, não é aconselhável para moças de boa família. Isso está na revista O Malho, se não me engano, e o próprio Murilo Mendes, ao resenhar o livro, também faz um reparo na questão pornográfica. Por quê? Porque eu acredito que o feminismo era algo ainda tão impossível, se hoje os debates que a gente percebe no dia a dia causam ainda um certo desconforto, há 90 anos muito mais. Não se admitia que uma autora pudesse mostrar com clareza que as funcionárias das fábricas eram tratadas de modo violento pelos seus encarregados, que são retratados para mim quase como capatazes. Acho que também é um outro dado importante do livro é que a Pagu, acho que ela vê o nosso operariado com uma certa visão pós-colonial, pós-escravista. O operário ali não é um corpo organizado em torno da leitura do Marx ou Koprotkin ou Rosa Luxemburgo. Não, é um grupo de pessoas famélicas em um certo estado de vulnerabilidade e, nas mulheres, isso muito mais. Nas mulheres, isso fica bem claro. Então, as personagens são quase todas femininas, quase todas, salvo o... Como se chama? Boy o quê? O boy lixo que aparece. Brincadeira. Mas, assim, essa violência da classe, da elite que circula, tem exatamente isso, é um garoto com o seu Ford, sei lá qual, anos 30, que vai até o Braz, circula nas fábricas, justamente para encontrar garotas saindo das fábricas. E esse sonho de ascender socialmente, esse sonho de sair do Braz, esse sonho de vir para Higienópolis, é o que perpassa o livro. Só que é um sonho que vira pesadelo, na maior parte das vezes. Porque ou a pessoa ascende, mas ela não faz parte, ou porque, na verdade, ela vai ser apenas usada e relegada à prostituição, a um subemprego qualquer. Então, eu acho que a exclusão da Pagô, da nossa literatura e do nosso ideário em torno do modernismo, ficando só mesmo a normalista, ela se dá um pouco porque, um, o nosso corpo crítico e artístico continuou sendo um corpo crítico da elite. Por mais que houvesse autores de esquerda, a gente continuou sendo um grupo de elite. Nós continuamos a ser um grupo majoritariamente de homens. E os homens, queira ou não queira, ainda controlam boa parte do mecanismo literário. E também porque a literatura é feita do tempo. E, à medida que o nome desaparece, é preciso que alguém resgate. Eu estava comentando que, por exemplo, a Pagô, ela sai da masmorra do Getúlio Vargas no final do Estado Novo, depois ela foi presa acho que em 1937, passa cinco, seis anos presa, vai sair no final. Ela continua trabalhando na casa com o Geraldo Ferraz e parece que some. Quando Augusto, em 1978, pela primeira vez, busca resgatar a Pagô, ele publicando nessa revista através, em 1978, depois ele vem para a edição de 1982 da Brasiliense, mais uma vez repondo o nome. E nós chegamos em 2018 sem que o nome da Pagô esteja devidamente inserido no contexto literário nacional. Então, eu só tenho que saudar a Marília pela iniciativa e recomendar vivamente a leitura do Parque Industrial e que a reflexão possa se dar como um todo, seja no livro, mas em todo o contexto no qual ele se insere. eu queria fazer um comentário breve e depois acho que a gente pode abrir para intervenções, comentários, perguntas, até, enfim, se alguém tiver perguntas sobre a Pagô, modernismo, colocações, sobre a edição, sempre bem-vindo para a gente para fomentar o debate. Do meu lado, que, apesar de ser editora, escritora, poeta, na verdade, originalmente, talvez, sou socióloga. Então, a minha visão também da produção do livro e de uma certa sociologia da literatura também traz esse lado crítico de entender que o mercado editorial, as publicações, a maneira como as obras circulam, elas também estão relacionadas diretamente com a estrutura social, com as ferramentas que estão disponíveis numa época, com quem compra, quem banca, a empreitada de fazer publicar como o Oswald, a primeira edição de Parque Industrial, é quase um panfleto, um folheto, muito simples, publicada pelo Oswald, financiada pelo Oswald. Então, todas essas questões são bastante interessantes. O que eu acho que tem de mais revolucionário, tanto nesse romance como na própria trajetória inteira da Pagu, mesmo depois, porque a Pagu, ela tem, se você observar biograficamente, tem o Pagu da Obra, que está circulando aí a edição, tem nesses ensaios, pós-fáceos, artigos, sempre tem contribuições também de análises biográficas e de trajetória dela mesma. E eu acho que tem uma coisa que aparece, se a gente observar bem, que é assim, não é que ela só desconcertava os intelectuais de salão, digamos, de uma certa época, mesmo que o salão modernista e não salão, de alguma maneira. A Pagu, politicamente e artisticamente, ela vai desconcertar sempre todo mundo, porque ela está sempre tensionando os limites na vida dela. Então, mesmo quando ela está organizada num partido, num Partido Comunista, ela está lá dentro de uma maneira muito crítica. E depois tem uma virada, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro, mesmo que ela, e vejo isso nessa história dela, que é bastante interessante, como você tem um momento no século XX em que o partido começa a ter uma política obreirista, que a gente chama que é essa ideia de que só vale aquele militante que é trabalhador da fábrica, não sei o quê e tal, então, se você é intelectual, se você está fora, você tem que ir lá trabalhar na fábrica e tal. Num primeiro momento, ela compra essa... Ela tenta conciliar e atender essa demanda política do próprio partido e ela vai trabalhar lá como proletária, não sei o que já, e depois ela fala, não, mas isso... Gente, não é assim que a gente vai fazer a revolução. E a gente vê que, por exemplo, o próprio Partido Comunista, por exemplo, ao longo do século XX, principalmente no final do século XX para o começo do XXI, muda a sua política e seu entendimento, sendo que hoje isso seria completamente absurdo. Você fala, não, você vai lá se disfarçar de operário e trabalhar na fábrica para mobilizar os operários e tal. E a gente viu que isso não funciona, mas ela está lá desde o começo do século falando, gente, não, não é assim. Então, ela fez parte de todas essas disputas que configuram também o que é hoje o campo de esquerda no Brasil. Então, se você observa a trajetória da Pagu, tem muitas contradições e disputas que estão condensadas ali, que é muito interessante. E ela está sempre, sempre em uma posição crítica. Ela está sempre em uma posição crítica em tudo. E isso é uma coisa absolutamente fascinante da figura dela. E eu acho que dá para a gente entender muito bem como que, num país onde a gente teve duas ditaduras muito longas, anticomunistas, apagou o SOME. SOME tanto, enfim, do sistema, digamos, das estruturas do Estado, no sentido de não ser obrigatório em vestibular ou de não estar em conteúdo de escola, etc., mas também do próprio meio literário. Porque o meio literário de uma época reflete o que são as estruturas sociais dessa época. Então, a gente... É relativamente simples de entender também processos como esse. E, com outros autores também, a gente vai ver os impactos dessa estrutura social e da história política do Brasil. E até de contradições políticas dentro da esquerda nas obras de outros autores. Eu fiquei sabendo recentemente pelo meu companheiro que existe uma obra do Jorge Amado que é raríssima e não editada a mais, porque é uma obra que ele fez que está falando diretamente do período stalinista da União Soviética e não se edita, não se fala, não se estuda, ninguém consegue porque é interdito. Mesmo o Jorge Amado é pouco valorizado, é pouco estudado como... Talvez com a importância que de fato tenha para a literatura brasileira. então é interessante a gente notar também como a nossa sociedade está muito escrita nesses processos todos. E esse, o que eu acho que é a segunda coisa que eu ia falar, que eu acho que nesse romance é muito revolucionário, para além da história toda, da Pagu em si, que é justamente a forma. Ela tem um cuidado com a forma, que é um cuidado de poeta. se a gente... Pode falar. Não sei como funciona. Não está. Não ligou. Mas está verdinho. Tem outro aqui. Aí vamos começar a pegar uns pedacinhos que acho que é legal. O curioso é que o que a gente hoje vê como uma qualidade do livro, esse tom quase poético que o Augusto registra, tem um elemento oswaldiano, o pau-brasil, da velocidade, do corte, da forma direta de tratar a imagem, não é a parte das leituras, é visto como defeito. Porque o romance tem que ser profundo, a personagem tem que ser complexa, ou seja, aquela visão burguesa do que é um romance e do que é uma personagem. E não é o caso. Então, aqui, a forma como os quadros se compõem é necessariamente uma forma poética, mais do que romanceada. E aí só uma última colocação que eu acho que vem também um pouco junto com essa forma rojada que ela usa no texto, que é uma questão assim, quando ela vai construir essas personagens também, é muito combinado a forma com o conteúdo no romance todo, que é uma coisa muito de uma poética, de alguma maneira. E ela tem uma questão que aí eu acho que é desconcertante, politicamente e narrativamente, que é que essas personagens são contraditórias, como as pessoas na vida real são contraditórias, como a classe trabalhadora na vida real é contraditória, como a classe burguesa na vida real é contraditória. Então, a gente tem essa tradução muito impactante do texto. Então, não tem nem do lado de uma narrativa do romance de que tudo é muito arquetípico. Então, você tem aqueles personagens que representam grandes arquétipos, ou o trabalhador, a costureira, a prostituta. Não, são pessoas que estão convivendo ali, inclusive essa convivência entre pessoas de diferentes classes sociais que você tem ali. Então, você vê que não tem um... É muito diferente, por exemplo, quando a gente pega aquela peça do... Diego, a peça do... Eles não usam a Black Tie. De quem que é? Do Guarnieri. Isso. Esqueci o nome. Então, se eu pego a peça do Guarnieri, por exemplo, que ela tem uma outra construção, que é uma construção dentro da classe trabalhadora e todas as relações complexas ali. E no Dapagu tem essa viagem, esse cruzamento também de como as pessoas convivem, as classes convivem, de alguma maneira. Isso é muito rico, mas é muito desconcertante, porque foge o discurso político. Foge qualquer discurso político, porque, no discurso político, a gente faz reduções, às vezes, até necessárias para bandeiras, não usar categorias, etc., mas o romance vem e quebra isso. E acho que a Ana escolheu alguns trechinhos que são interessantes para a gente olhar. Seria legal falar a página, porque quem tiver coedição e quiser seguir também, é legal. Está vendo lá fora. Não sei se vocês viram. Vou falar de um mesmo núcleo para dar um exemplo. Vou ler um trechinho que está na página 50 e depois vou ler um trechinho que está na página 34. Para exemplificar, antes de falar disso, ela comenta muito a questão do moralismo dúbio da elite brasileira, que é maravilhoso, é igual até hoje. Porque a Pagu vai atacar todo mundo quase, de alguma forma. Ninguém é santo, ninguém também... E você se emociona muito também com os dilemas de cada uma das pessoas. São muitas personagens. E um dos grupos que ela ataca muito são as normalistas. Acho que até tem um traço talvez autobiográfico nisso. Que é assim, as normalistas eram estudantes, enfim, especificamente aqui, se passa ali do Brás, aqui pertinho. Aliás... Aqui é o lugar de normalistas. É, então isso que eu ia falar, na Peça República. Porque eu ia falar isso, que acho que a Pagu certamente estava por aqui. porque, quando a gente lê o livro, tem muitas referências ao centro. Vara de Sapetininga aparece muitas vezes. E as normalistas, a Pagu fala, nas notas críticas aqui do Antônio, que são maravilhosas, ele até pega um outro texto dela para ilustrar como é que a Pagu escreve sobre as normalistas. Então, seriam meninas que poderiam fazer a revolução, porque elas têm muito fogo, muita energia. Elas são mulheres que têm muito, vamos dizer, força para fazer coisas, mas elas acabam meio que se resumindo a fazer fofoca e casando. É meio que isso. E falando mal de pessoas como a Pagu. Então, as normalistas é um grupo que ela trata. É, isso. Rolls Not Shame também. E aí eu queria só falar uma coisa específica para a gente ouvir um pouco ela. Então, uma das personagens que eu vou primeiro apresentar para depois ler a cena anterior, que é o Alfredo Rocha. O Alfredo Rocha é o intelectual rico, que vai aparecer várias vezes aqui, mas vocês vão conhecê-lo assim que eu ler esse pedaço. Alfredo Rocha lê Marx e fuma um par gatas no apartamento rico do Hotel Central. 50. Os pés achinelados machucam a pelúcia das almofadas. Cachorrinhos implicantes, bonecas, o chique boêmio, uma criadinha chinesa para servir o casal. A desarrumação. Ming, me dá chá com beijos? O pijama azul reluz e se entreabre. A chinesa, franjada, abandona a xícara. Obediente, acostumada, pequenina. Some nas almofadas. Recebe friamente os beijos do patrão. Levará uma nota nova para o chin paralítico e gordo da rua Condes Arzedas. Então, vocês veem bem como ela vem com tudo. Ela está falando mal do intelectual, ela já está colocando a imigrante chinesa que não tem outra forma a não ser aceitar esse tratamento do patrão. Aparece direto cenas patrão e funcionária em assédios bem nojentos. E uma coisa que eu queria falar também é que tem a figura da garçonnier, que nada mais é do que uma salinha que é tipo um motel antigo. A galera fala sobe a escada e dá para o cara. E é impressionante como ela retrata isso como cenas de horror, não tem nada de romântico. Então, acho que é bem importante também falar desse ponto. Então, a gente está falando agora desse personagem que é o Alfredo Rocha. O Alfredo Rocha vai casar com uma menina que é também bastante falada no livro, que é uma normalista, a Eleonora. E a Eleonora é super orgulhosa que ela vai casar com um cara rico. Então, vou ler a página anterior, que é a página de 34 e 35. Espera aí, espera aí. Não, não é um pouco... É antes. Vou pegar a 33. Na confeitaria tradicional das normalistas, Alfredo Rocha, moço rico, beija as mãos da noiva. Acha uma graça infinita nas colegas glutonas de Eleonora. Paga, despede-se. O carro se afasta espalhafatosamente. Os olhos cobiçosos das meninas o seguem. O corpo de Eleonora se arrepia ao contato macho. Para, André, André deve ser o motorista. O carro chique desemboca numa multidão esfomeada que carrega cartazes pela avenida proletária. Queremos pão e trabalho. São os desempregados que, em todas as ruas do mundo capitalista, manifestam. Alfredo deixa Eleonora como empolgado. Sussurra. Olha quem vai tomar conta da terra. Chegam. Uma casinha muito feia. Por que você me traz aqui? Ela nunca pensara em ceder completamente. Lhe daria tudo, menos a virgindade. Assim, ele se casaria. Ela não seria trouxa como as outras. Abatida de olhos úmidos. Ele aperta ainda o corpo machucado. Choras? Claro que não. Vais te casar com homem rico? Ela não acredita em mais nada. Não fala nada. Ficou no seu sobradinho ajardinado na rua Bresser. Ele vai para um apartamento caro que ocupa no Esplanada. Daí passam uns tempos. Aí, na página 36, o mesmo casal. Então, agora Eleonora está na casa dela. Abenção, papai. Deus te abençoe, minha filha. Eleonora adormece, pensando. Está tudo certo. Aquele, ela não pegará mais. É tratar de esconder dos pais e arranjar um trouxa. Mas não foi preciso. Eleonora casou no juiz com o rico herdeiro que ambicionava. É madame Alfredo Rocha. Agora vai para a sociedade. Passa com ele as portas de ouro da grande burguesia. depois a gente vai saber mais a Eleonora. Mas é bem interessante como é que esse arco dessa normalista, ela sempre casar com o cara rico, ela vai e casa, o cara estupra ela e ela não tinha outro jeito de não se aceitar porque era o pacto para casar. E ela teve uma grande sorte que o cara, no final, aceitou-a. E essa é a menina mais rica. E aí eu queria chamar a atenção um pouco para a linguagem porque acho que, para nós, em tempos de internet, é muito confortável ler assim, porque ela vai no corte. Nunca tem muito... Por exemplo, quando ela fala do corpo machucado e antes, tem um espaço só. Então, você presume o que aconteceu. Então, é uma forma de escrita que acho que hoje é muito contemporânea. Eu não me incomodo, inclusive. Acho que a falta de ligação para nós é bem vista porque você lê mais rápido. Mas acho esse trecho bem... Vocês querem falar, gente? Mas eu quero agradecer muito a Marília e o editorial porque, depois que Augusto de Campos, digamos, recuperou a imagem da Pagu, existe no Brasil e em São Paulo, muito especialmente, um boom Pagu, que é péssimo, porque vai desde Brechó até a escola e ninguém paga nada, porque Pagu, teoricamente, está em domínio público. Ela não está. Ela não está, ela está longe do domínio e não me importa o dinheiro, mas me importaria muito que as pessoas perguntassem. dá para ser? Porque, às vezes, não dá. Então, acho, sim, extremamente importante que a Marília tenha recuperado o lado literário da Pagu, que estava há muito esquecido. Realmente, existe o e-book que ela citou, que é da minha editora, mas o e-book no Brasil, o Brasil sempre vem bastante atrás, agora um pouco mais atrás do que antes, e as pessoas não compram o e-book. Então, não interessa muito, mas interessa que haja um livro físico. Agradeço mesmo o seu interesse, acho importantíssimo, e como acho também bastante importante que o livro do Augusto de Campos conseguimos colocar na Companhia das Letras, que, infelizmente, o Brasil gosta de luzes, então, a companhia tem muitas luzes, o livro deve ir bem. São dois esforços muito importantes e eu gostei muito de estar aqui, parabéns, e eu quero te perguntar uma coisa, a frase, a melhor obra da Tarsila e Apagô é do Raul Bopp, não é? Não, não é do Bopp. Não? Não, não é. Ele é um autor de um cronista do Rio de Janeiro, se não me engano, é um abelhido, é um crítico. Avelino? É um abelhido, é um crítico. Não, porque o Bopp, segundo a própria mulher dele, foi apaixonadíssimo pela Apagô, e ela é muito engraçada, porque ela disse, eu não tenho importância, porque ela era o máximo mesmo. Então, o Coco de Apagô. Continua mudo? Agora, a Ana falou hoje, é uma coisa que eu vou ter que falar tudo rápido, porque a gente tem que sair, a Ana falou do lado biográfico dela, a Apagô é muito autobiográfica, sempre. Então, por exemplo, essa transgressão dela, de uma sociedade muito, quatrocentão, o pai dela era um galvão de França, um advogado da São Francisco, etc., para a turma do Brás, não foi só economicamente projetada pelo Getúlio Vargas, que na época acabou com os cafeicultores, a gente não está discutindo o Getúlio Vargas aqui, a gente está discutindo só a diferença que houve financeira para essas famílias. Foi também, porque ela, ela se sentiu muito importante, muito, eu não diria importante, ela se sentiu muito ela, deixando aquela casa, estão quatrocentando, e indo trabalhar no Brás. Ela não precisava realmente, ela quis. Como disse a Marília, ela sempre foi além do tempo dela, muito além. Moços da classe, se a gente pode falar nisso, social dela, não faziam isso, ela fez. E eu acho que ela realmente procurou entender essa passagem de uma classe para outra. acho que entendeu bem. E na época do Geraldo Ferraz, aí eu não concordo, que ela assumiu, ela assumiu o lado jornalístico dela. Ela deixou de escrever romance, bem que eles têm a famosa revista junto, que eles fazem uma crítica ao partido, tal, não sei o quê. Depois disso, ela virou quase que só jornalista. E também ela entrou no TUS, o Teatro de Santos. Na EAD era com o Alfredo Mesquita, que ela inclusive doou para ele as obras e tal. Mas ela fundou em Santos um teatro. E aí eu acho que foi uma contribuição muito importante, porque ela trouxe a Unesco, ela trouxe a Rabal, ela trouxe gente que o Brasil não conhecia. O Sumiu é só uma figura de linguagem mesmo, porque o trabalho dela continua sendo, exatamente, a personagem que São Paulo e Rio de Janeiro passou a reconhecer, essa personagem desaparece. Mas o trabalho dela, e aqui o Augusto faz um trabalho excepcional na antologia, é justamente mostrar que ela segue traduzindo, ela segue, inclusive, criticando o partido, os próprios intelectuais do período. Eu diria que até os anos 60, quando ela falece em 62, 63, ela é talvez a única mulher com uma atividade política partidária ainda. Ainda que já tendo rompido com o Partido Comunista, ela segue militando. Exatamente. Eu acho que, assim, o Sumir é Sumir para o cenário. Exatamente. O trabalho dela de tradutora, como você falou, do Rabal, do Unesco, acho que ela traduziu Cantora Careca, pois é, Cantora Careca, que parece que era utilizada, com ela viva, ainda já era encenada sem dar os créditos, algo assim. Não, mas esse processo de tentar recuperar, inclusive, é para isso, é para que ela tenha a verdadeira importância dela como escritora, como tradutora, como jornalista e como política, e como mulher. O David Jackson está aprovado já. Você falou? está com todo o jornalismo dela na USP. Nós já assinamos, então, deve sair. Ao ritmo USP, eu fui da USP, posso falar, como você pode falar da São Francisco. Ao ritmo USP, mas, dentro dos próximos 100 anos, vai sair. não, é o seguinte, eu fui casada e sou viúva, agora eu sou casada com o Carlos Castelã, mas, antes, eu era casada com o Geraldo Galvão Ferraz, que é o filho mais novo dela, com o Geraldo Ferraz. Desse filho, nós temos, desse casamento, nós temos dois netos dela, Alexandre, Antônio Eduardo, que não vieram, porque eles se recusam a ser os netos de alguém, eles são ele. É bom, é bom, é bom. E tem um outro lado de herdeiros, que é representado pelo Rudá, que é filho do Rudá, filho do Oswaldo. Na internet, lê da Sintra Castelã. Procure, por favor, vamos nos unir, porque eu acho que ela merece, tanto é que eu sou a ex-nora, mas, como ninguém assumiu, eu assumi, tem sempre um louco na família. E eu gostaria muito assim, que ela ficasse, não como o nome de Brechó, ou ter um instituto aí, que eu não vou nem falar, de repente tem alguém aqui, mas que se recusa a entrar em contato, e eu não quero o dinheiro deles, eu quero ver os documentos. Não, Patrícia Galvão, puseram o Instituto Patrícia Galvão, que ainda procurando um advogado, eles disseram, olha, se eles pusessem o Instituto Pagu, eu podia dizer, ah, é a minha gatinha. Mas Patrícia Galvão é uma pessoa com cinco netos, dois meus e dois do Rudá. Então, aí eu não, realmente, eu fico bem feliz, muito feliz, mas eu fiquei feliz do Augusto voltar para a Companhia das Letras, levar o livro, mais feliz ainda com a Marília, porque foi direto com a Pagu, o Augusto fez uma homenagem linda, mas eu acho que a da Marília também é linda. Tchau, gente. Mais alguém tem alguma pergunta, comentário? Vai lá. Pergunta da internet, adoro. Bem, vamos lá. Olha, a Viviane Amaral Gurgel, pergunta forte um pouco. Por que as mulheres brasileiras possuem pudor ou rejeição em se dizerem feministas? Mesmo quando lutam por igualdades, ao que parece, ao longo do tempo, temos isso, menos a Pagu. não é uma pergunta super boa. Na realidade, é porque ninguém vai te ler, cara. Tem um bloco, assim, as pessoas, a gente está imerso nesse sistema super patriarcal de várias, enfim, vários controles, né? E, se você ficar muito saídinha, cara, te cortam. E a Pagu mesmo sofreu com isso, claramente, muito. A obra dela não é lida até agora, inclusive, por isso. Então, acho que você tem que saber surfar, entendeu? Então, um dia você quebra um pau com o cara, aí você fica uns anos quieto, outro dia você quebra um grande pau, porque, se você quebrar pau todo dia, o sistema te corta para fora, né? Então, aí tem que saber surfar um pouco. Mas, tem que saber também que tem hora que, se você achar que a postura é amorosa, fofa e conivente, essa postura também vai te cortar. Então, tem que saber lidar, porque, se você é muito obediente, né? As normas, tal, isso nunca vai garantir com que você prospere, né? Então, é melhor, eu acho, você sair e falar as coisas, porque as coisas, a coisa não vai mudar, né? Gosto muito de uma frase do meu amigo Jorge, que é, só a luta muda a vida, né? Então, se não adianta, você tem que lutar também. Acho que tem uma outra questão, essa pergunta é muito boa também, porque tem uma outra questão também, que é de entender o que significa ser militante no Brasil, né? Ser militante de movimentos sociais como o feminismo, ser militante de partido político, ser militante comunista, como foi a Pagu. A gente vem de uma história de muita perseguição política, né? E, assim, de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito violenta. Então, a gente tem uma construção ideológica no Brasil também, que também dificulta isso. A gente, discutindo essa questão do aborto legalizado na Argentina, recentemente, a gente está passando por muitos debates desse tipo em relação ao feminismo, né? De pensar também nossos métodos e tal. Então, por que que um movimento como o Nil na Menos, na Argentina, ele tem uma inserção que é bastante popular, que é bastante de base? E aqui é muito difícil a gente fazer isso, a gente fica batalhando com isso no feminismo. Então, tem questões que são bastante específicas do Brasil também, que a gente não pode esquecer. O que são essas relações sociais com as quais a gente está lidando quando a gente fala de Brasil, né? E tem esse lado e tem esse lado também de que é preciso muita coragem para ser militante no Brasil, em qualquer movimento social, organização, coletivo ou partido que conteste a ordem estabelecida, em qualquer lugar do mundo. Mas, no Brasil especificamente, o Brasil historicamente é muito violento contra quem ameaça revolucionar a ordem. Assim, muito mesmo. E, especificamente, a gente acha que é normal, porque a gente é daqui, mas não é. Quando você conta para as pessoas, por exemplo, a gente estava na França o ano passado, que foi quando eu tomei contato com a edição francesa do Parque Industrial, que eu estava morando lá, e quando você conta lá para as pessoas que são militantes de esquerda que a maior parte do século XX, o Partido Comunista, foi proibido no Brasil. Não é que tinha poucos filiados, é porque é pequeno. Não, era proibido, por lei, você ser comunista. Pagura clandestina, sabe? As pessoas não entendem o peso disso. Você fala que a maior parte do século XX, o Partido Comunista passou na clandestinidade, passou ilegal você ser comunista. As pessoas ficam chorando. Elas falam, como assim? Isso não faz nenhum sentido. E você cria, fazer militância no contexto desse é muito mais duro, porque você pode ser, como o Pagu foi, presa, espancado. Não sei se já viram uma foto muito famosa dela depois de ter passado pela polícia, completamente destruída. Então, esse é um lado que é importante também de pensar, tanto no feminismo quanto na organização política em geral. Mas, você quer comentar uma coisa, Paula? Ou alguém mais? Fala seu nome também. Meu nome é Letícia. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia. Eu sou historiadora. Fiz minha formação na USP, em História na USP. E, atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado sobre a Patrícia Galvão, na UFSCar do campus de Sorocaba. Eu sou de lá. E voltei para a minha casa. E eu queria, até pegando o gancho da pergunta da internet, a própria Pagu era muito crítica, como vocês falaram, mesmo como militante, e ela era crítica também do feminismo. Ela não se dizia feminista. E ela fazia várias críticas ao feminismo da época. No tempo da Pagu, porque o feminismo do tempo dela era bastante limitado, digamos assim. Então, existia o movimento da luta por direitos. Mas as questões que são outras questões ligadas à sexualidade, que estão muito presentes no parque industrial, na história da Pagu, não eram pautas ainda naquele feminismo. Então, hoje, ela é um ícone do feminismo, mas ela também foi uma questionadora do feminismo. E hoje, eu pessoalmente, só comentando, fico um pouco triste com mulheres que não se dizem feministas ou que revelam até alguma antipatia com o feminismo, porque até para elas se afirmarem antifeministas, tem uma longa história do feminismo aí que permite essa liberalidade, digamos assim. Mas eu queria... Eu não sei quantas vezes eu li o parque industrial e cada vez que a gente lê uma nova leitura, porque novas perspectivas, novas percepções vão se abrindo. Mas, desde a primeira vez que eu li, me chamou justamente a atenção a centralidade das mulheres. Mais do que sobre o proletariado, é sobre as proletarias. E eu, nas leituras que eu vejo, vejo muito pouco ressaltado isso. Então, enfim, eu estou pensando muitas coisas a respeito, mas eu queria ouvir também das mulheres da mesa sobre esse discurso sobre as mulheres, que está num aspecto da militância também do partido, que é uma conversa dela com o partido, apesar de ela não estar dentro do partido nesse momento. mais uma série de outras questões que vão além das questões partidárias que estão presentes no livro. Não sei se... Preciso a gente trocar ideia só. A última resposta, não é? Está no horário? Não? Ah, então vamos fazer mais um round depois. Mais um pouco. Ah, está. É, tem coisa e coisa. Beleza. Eu vou começar fazendo só uma pontuação, o que eu acho importante, que é a seguinte. Quando a gente escuta, por exemplo, essas duas... Por exemplo, uma mesma frase em dois períodos históricos distintos, ah, eu sou contra o feminismo, eu sou contra o feminismo. Tem significados completamente diferentes, porque o que significa feminismo, numa época, num contexto, é muito diferente do outro e vice-versa. Então, é preciso não se iludir, digamos, com a frase em si e entender o que significa no contexto. Quando a Pagu faz essa crítica, ela vai falar contra o feminismo e tal. Na verdade, o que ela está colocando ali é porque o que se chamava de feminismo, naquela época, não é... Nossa, está meio alto demais, não está? A impressão me... Nossa. É isso. Por que? Eu estou assim, tipo... Obrigada, Antônia. Obrigada. Porque, quando a gente fala do feminismo, é preciso também entender o que é o feminismo ao longo do tempo. E o que, muitas vezes, a gente chama hoje de feminismo, na verdade, na época, se autodenominava, talvez, movimento de mulheres, movimento de mulheres operárias. E a gente, hoje, conta tudo como feminismo, de alguma maneira, porque a gente identifica que tem um corpo comum de pautas, de ideias e tal. Mas é importante fazer essa distinção. Quando a Pagu faz essa crítica, é porque, no Brasil, quando a gente se falava em feminismo nos anos 30, está falando do quê? De mulheres, de famílias muito ricas, preocupadas em não ter menos direitos do que aqueles que também eram ricos só por ser mulheres. Como o caso das sufragistas em alguns países, por exemplo. Você tem voto censitário, que é voto... Quem pode votar é quem tem um X de dinheiro de propriedades. E, se eu tenho esse mesmo X, eu quero poder votar igual, sem perder esse direito, porque eu sou mulher. Não quer dizer que eu queira votar para todas as mulheres, de todas as classes, de todas as cores, de todas as situações raciais e tudo mais. Então, assim, essa questão é bastante importante. E eu queria ressaltar também essa questão do livro, de que ela está falando desse conjunto de mulheres que têm brancas e negras. E isso fica explícito. Dessas posições, elas ficam explícitas. Então, é importante lembrar disso. E hoje é muito diferente quando a gente fala antifeminismo hoje, depois de toda a história do século XX, é outra coisa. Já tem a ver com uma posição muito mais conservadora e tudo mais. Então, aí você tem as várias correntes do feminismo hoje. Você vai ter o feminismo classista, você vai ter o feminismo que propõe uma ideia de interseccionalidade e não exatamente de classismo. Você vai ter, enfim, várias variações aí. Mas é importante fazer essa distinção, eu acho. E acho que tem essa questão do livro, que é esse corpo de mulheres, que acho que a Ana pode falar com mais propriedade. Nossa, adorei a pergunta. Você lê o livro? Esse daqui? Você olhou? Ah, que você vai gostar. Não, você vai gostar. Você vai gostar, porque tem umas notas muito boas sobre essa questão. Não, adorei o que a Marília falou, adorei a pergunta. Então, eu escolhi exatamente ler o trechinho com a mulher asiática, porque, às vezes, a gente se esquece também de vários grupos. E a Pagu é muito boa em levantar as mulheres que conformavam, enfim, esse período. Então, ela sempre anota se a mulher é parda, se a mulher é negra, se a mulher é italianinha no sentido pejorativo, aí tem as lutuanas. Enfim, ela é muito perspicaz em apontar essas contras. Você deve saber infinitamente melhor que eu. Eu só queria ler um trechinho e depois falar um pouco da nota aqui, que também é maravilhosa. Gente, eu amei as notas, vocês estão vendo. Mas é uma cena meio chique. Tem lá o cara que vocês já conhecem, que eu comentei dele, o Alfredo. Eu nem sei se ele é o boy lixo, porque o boy lixo, para mim, são esses caras que abandonam as meninas no meio da narrativa. Esse dele é o super... Ele é o antagonista do mal. Ele é o Temer do lixo, não estou brincando. Não, vamos lá. Então, tem uma cena da autossociedade. O garçom alemão, alto e magro, renova os coquetéis. O guardanapo claro, fustiga sem querer o rosto de... Putz, acho que é madame do Cineia. A língua afiada da virgenzinha absorve a cereja cristal. O voto para as mulheres está conseguido. É um triunfo. E as operárias? Essas são analfabetas, excluídas por natureza. O garçom do grande hotel tem um sorriso significativo. Alfredo também. Paga, sai e toma elevador para o segundo andar. Então, aqui, acho legal, porque mostra bem uma crítica da pagua ao feminismo liberal. E, com o feminismo liberal, quero designar... Porque liberal, em inglês, é uma coisa muito mais complexa, que inclui várias coisas da esquerda, mas no sentido de um feminismo bem estamentário, que só queria que as mulheres de uma certa elite tivessem voto e o resto, foda-se. E aí é um pedaço que o Antônio, na hora de fazer as notas, ele trouxe do Homem do Povo, que é uma nota de 31, que a pagua escreveu. Então, ela vai falar o seguinte. Estas feministas de elite... Ah, desculpa, gente. É na página 115. É uma nota. Estas feministas de elite que negam o voto aos operários e trabalhadores sem instrução porque não lhes sobra trempo do trabalho forçado que tem que se entregar para a manutenção dos seus filhos, se esquecem que a limitação de maternidade quase já existe mesmo nas classes mais pobres e que os problemas todos da vida econômica e social ainda estão para ser resolvidos. E aí, só para fechar, queria fazer um paralelo com uma autora que estudei há muito tempo, que é a Margaret Etudes, que é canadense, que escreveu o conto da Aya e tal, porque ele é um livro marcadamente feito para mulheres brancas, só aparece mulheres brancas, agora na série até deu uns setinhas de internet porque eles alteraram essa estrutura sem alterar o enredo do coisa e, enfim, foi meio sem noção. Mas, o que é interessante mostrar é que também existia, e a Pagu não está incluída nisso, mas existia uma certa literatura feita para essas mulheres brancas que, pela primeira vez, ou na primeira geração que ia trabalhar, elas, então, se alvoroçavam de ser umas novas feministas. Então, se a gente pega até a Etudes, que é tipo de 1985, a gente continua vendo esse tipo de coisa, que apagou a ponta que, olha, elas estão bem separadas, que é essas mulheres que ficam falando mal de... Acho que, no Brasil, os discursos são muito mais violentos. Mas, se a gente pegar de uma forma maior, esse feminismo liberal vai existir até agora, entendeu? Então, essa sua pergunta, acho que ela não é... Então, como muitas coisas no parque industrial, elas não ficaram restritas a essa época, elas continuam até os dias de hoje. E esse tipo de feminismo eu acho muito comum, porque ele é muito fácil. eu quero ter o mesmo direito que o meu companheiro, mas eu não quero que as outras pessoas também se alterem por isso. E eu, pessoalmente, acho que só muda se muda para todo mundo. Só, assim, como leitor agora, acho que é mais difícil para mim falar sobre essa questão, mas é impressionante mesmo como, na leitura do livro, as mulheres aparecem como um todo. Então, a dona Finoca, por exemplo, que o Antoine identifica muito bem como a dona Olivia Guedes, e é claro que é a dona Olivia Guedes, ela diz, como não ser comunista se sou modernista? Então, essa crítica que ela faz à elite, elite intelectual, ela mostra como a questão sexual no lado operário é reprimido, é violento, e como na burguesia é dado ao prazer, ou seja, ao lado de cultura, exatamente. Então, assim, o mundo das normalistas pode ser recheado de luxúria porque elas têm já alguma conquista de liberdade. Do outro lado, o que você tem é a opressão sexual. Então, assim, eu acho interessante a forma como ela vai pontuando essas mulheres ao longo do romance. existe, claro, as mulheres que são oprimidas, mas também existem as mulheres opressoras, que elas não têm um papel determinante no romance, mas elas aparecem aqui e ali nos quadros que ela vai montando. Então, por isso, eu acho um romance bem interessante nesse ponto de vista de como ela é capaz de, ao mesmo tempo, fazer um romance para denúncia de uma certa classe social oprimida, mas sem esquecer também de mostrar o outro lado, inclusive do qual ela é a igreja, como lembrou a Leda, que ela também é desse mundo. Então, ela conhecia, de certo modo, os dois lados. É isso que eu ia falar. Mais alguém quer fazer algum comentário ou dúvida? Se tiver alguém aí fora também que queira perguntar alguma coisa, falar, comentar, a gente... Vai. A outra editora do livro não editei sozinha. Falando aí, só reforçando, na verdade, um comentário um pouco banal, mas que me chamou muito a minha atenção no momento em que nós estávamos editando, revendo a tradução do segundo prefácio, o prefácio do Jackson, em que ele situa a situação, o contexto da época. E aí ele traz, ele relaciona as pautas da classe trabalhadora apresentadas pelo, vou citar, já idoso senador Rui Barbosa. em 1919, o Rui Barbosa, então, num discurso, defendeu, para melhorar a situação da classe trabalhadora, a seguinte pauta. Um, página 163. Ele exigiu reformas radicais que nunca aconteceram. Um, seguro obrigatório. Dois, igualdade entre os sexos no trabalho e no salário. Três, trabalho remunerado por hora para menores de idade. Quatro, jornada diária de trabalho de oito horas. Cinco, eliminação do trabalho noturno. Seis, proibição de trabalho doméstico. Sete, proteção de mulheres trabalhadoras gestantes no mês anterior a seus partos. E oito, a abolição das lojas de fábrica. Bom, eu acho que essa pauta, ela traz o romance para hoje, certo? Em que a gente está vivendo o desmonte da legislação trabalhista, enfim, começando a viver situações de contrato de trabalho zero hora e outras maldades mais. Então, só isso. mais um comentário da internet. Oi, internet! Não, é do Antoine. É só um comentário, não é uma pergunta. Muita emoção ouvindo como se pode debater sobre Pagu no Brasil de 2018. Muitas questões que ficam vivas, seja no campo literário, seja no campo social. Só isso. Obrigada, Antoine. Acho que... Ok. Não, esse é um outro... Vamos fazer o desse primeiro? O comercial... Bom, então, encerrando com o comercial, essa edição nova, edição crítica de Parque Industrial, sai agora pela Editora Linha a Linha. A partir das 18 horas já está disponível no nosso site para compra e quem estiver aqui na Tapera também. A Tapera também tem uma reservinha para vender alguns, então, também, quem quiser passar aqui durante a semana, preferir comprar pessoalmente, ver na mão, essas coisas, também pode vir aqui. Não estará em livrarias grandes, porque é impossível sobreviver a uma editora pequena vendendo para livrarias grandes, porque senão eles cobram um desconto absurdo de preço de capa, não pagam, enfim, questões do mercado editorial, mas é o nosso site editoralinha.com.br e lá na entrada já tem o link para a loja. Custa R$ 55,00 o preço de capa. O projeto gráfico, gostaria de agradecer também o Miguel Estevam, que fez o projeto gráfico, ficou bem bacana, o Augusto mesmo achou o máximo. Essa capa, ela é quase um facsímele, na verdade, da capa original, da primeira edição. As últimas capas, se você olhar as últimas edições brasileiras, elas não têm, não trazem esse original. É uma gravura que foi feita pelo Livio Abramo e foi presenteada do Livio Abramo para a Pagul. então foi usada na capa. O original era preto, era uma gravura em preto. E o Augusto de Campos sugeriu, muito bem-vindamente, que fizéssemos em vermelho e achamos que tinha tudo a ver. E aí o trabalho de recuperação da imagem e tal e a adição do Pagul, que não tinha no original. Vocês vão ler os pós-fácils e saber por quê. Foi feita pelo Miguel Estevam, então foi um projeto bastante bacana. E tem outras pessoas também envolvidas, as pessoas que traduziram, que editaram, que fizeram um trabalho de pesquisa do tipo que alguém pode ver para mim na biblioteca da Unesp, não sei onde, tem tal volume para a gente comparar. A gente teve muito cuidado na edição, acho que é isso que estou tentando trazer. Essa foi uma edição de muita pesquisa, de muito cuidado, muito cuidado com tradução, muito cuidado com as referências. Então, ela realmente está bacana e a gente realmente teve uma preocupação de não ficar um preço proibitivo, de ficar um preço que, apesar de ter sido uma edição que custou muito o trabalho, ela não custasse absurdos para quem quisesse ler. Então, espero que circule muito. Bom, e é isso. E se alguém tiver alguma dúvida também depois, pode nos procurar. Ah, tem mais alguém da internet? Aí depois você faz a... Hoje a internet está um sucesso aqui. Agora o Ronaldo Santos Lages. Quais as influências literárias de Itapagu? Peguei o debate na metade. É difícil dizer quais as referências bibliográficas. A Pagu, ela inicia a sua participação na literatura brasileira aos 18 anos na segunda fase da revista de antropofagia. Então, obviamente, a influência do Oswald é a primeira, é grande, talvez seja a mais destacada. Tanto o próprio Augusto de Campos, ao fazer a apresentação desse romance, destaca que é um romance que tem uma estrutura que lembra os poemas para o Brasil. Agora, é um momento de inovação na literatura brasileira. O tema do proletariado está sendo reposto, está sendo posto ali naquele momento. A Pagu, ela é uma das primeiras autoras, um dos primeiros romances políticos declaradamente proletário do Brasil. Já há uma literatura do realismo soviético entre nós? Pouca, mas já circula. A Pagu, por exemplo, tem uma resenha que ela faz em 31, pouco antes do livro, sobre o John Reed, os 10 dias que abelaram o mundo. e ela diz que é um bom livro porque é uma boa reportagem. Não é um livro para burguesinho. Não, é mostrar a importância de como o texto é capaz de transformar a realidade. E, para aí, depois também se expande muito mais, como foi lembrado hoje. a Pagu, ela tem um trabalho de literatura policial que ficou ignorado por muito tempo. A Safra Macabra é um livro que nem se sabia que a Pagu era autora. o que mais? Ela traduziu o Ionesco, salvo engano, a Cantora Careca, que é uma peça importante do Teatro do Absurdo e que introduz esse estilo no Brasil. Ou seja, é bem amplo. Como disse a Ana no começo, ela era internacionalista. Então, ela acabava recebendo muitas influências, difícil dizer, uma ou outra especificamente. Eu concordo muito com o que o Paulo falou e também, até fazendo um paralelo com os dias de hoje, eu estou escrevendo um artigo que eu devia estar escrevendo e não falando com vocês, não, brincadeira. Mas eu estou atrasada no prazo. Analisando, enfim, três escritores da ficção científica contemporaníssima, que publicaram livros entre 2014 e 2016. E aí, nas referências, eu falei, gente, as referências deles não é literatura, é tipo, é muito Marvel, é muito DC Comics, é muito séries do Netflix, é muito filme. Então, assim, no caso da Pagu, claro que não tinha esse tipo de linguagem artística da época, mas eu acho que ela é muito uma mulher que se nutre do que está acontecendo ao redor. Então, aqui especificamente, ela vai citar algumas peças e filmes que a Antoine fez as notas maravilhosas que nos decifram. Não, ela fala muita coisa de coisas russas, ela comenta mais de uma vez, de forma elogiosa, mas, assim, eu imagino que, mesmo, porque eu acho que, por exemplo, ela com os caras que fizeram a Semana de 22, eu acho que a referência que ela tem dela, deles, é de modo de vida mesmo. Então, por isso que, quando a gente fala assim de referência literária, que acontece em outros livros literários, é meio confuso, porque não é que ela não era uma pessoa lida, mas eu acho que a referência que fica nesta obra aqui é muito essa pesquisa de olhar, sentir e anotar o que as pessoas falam, e que é um tipo de produção muito importante, até porque ela tem esse traço de observação do cotidiano. Ah, não, eu queria falar só, falando aí da faculdade de Direito, porque eu também fiz Direito, gente, também sou dessa... Mas eu não sou corajosa igual a Pagu, estou bem no esquema, mas o... Mas o... Foi bem legal, porque o Paulo Ferraz, o Lucas Verzola, o Arthur, também que é da Lavoura, eles publicaram uma edição nova, até, Arthur, talvez até você podia falar um pouquinho, mas a revista Lavoura é uma revista eletrônica muito legal, e que eles foram pesquisar nos arquivos da Faculdade de Direito vários originais, então é muito lindo que eles acharam originais que não se tem notícia da Ilda Hust, que está sendo homenageada agora na Flip, do Augusto, também texto da Lígia Fagundi Stelis, então é muito legal, porque acho que tem um trabalho de historiador que a gente tem que fazer o tempo inteiro para suprir essas lacunas esquecidas. Se você quiser fazer o sol, porque aí o pessoal pode ouvir também, que acho que quem está assistindo gosta dessa literatura brasileira, resgate. Boa noite a todos. Eu sou Arthur Longove, como a Ana falou, eu sou editor da Lavoura, a Lavoura é uma revista que surgiu ano passado. A Lavoura somos eu, o Lucas Verzola e o André Balbo. É uma revista que surgiu ano passado, dedicada a espalhar a literatura brasileira contemporânea, e nesse caso foi o Paulo e a Ana que se aproximaram de nós para nós acharmos esses originais da Rio da Rio, do Augusto de Campos e da Spignatari que o Paulo tinha descoberto nos anos 90. Semana passada saiu uma edição extraordinária da Lavoura, vocês conseguem acessar através do nosso canal do Facebook ou através do nosso site. No Facebook nós estamos com a revista Lavoura e no site é revistalavoura.com.br. não só nós achamos esses originais e acho que ainda mais em sintonia com o que a gente está falando aqui, nós encontramos um artigo da Lígia Fagundes Telles falando sobre o segundo livro da Hilda Hilst, A Balada de Alzira, e o artigo não é exatamente uma resenha sobre o livro, porque ela começa o artigo falando que a Hilda tinha... Ela fala para a Hilda, Hilda, eu vou escrever um artigo sobre o seu livro. E ela pergunta, mas vai ser um artigo sério? E ela começa a desdobrar essa pergunta, por que ela me pediu para ser um artigo sério? Ela começa a perceber que ela pediu para ser um artigo sério porque ela é uma mulher. E, num mundo literário com a crítica dominada pelos homens, os artigos que vão escrever sobre o livro dela não vão discutir a poesia dela, mas vão descobrir com quem ela saía, se ela é uma pessoa saída ou quão bonita é a autora. E ela começa a falar sobre essas dificuldades que são em ser uma autora num mundo literário predominantemente masculino. A Ana vai fazer um trabalho maravilhoso. A gente está com o projeto dela escrever um artigo em cima desse artigo da Lígia, que nós pretendemos também publicar na quarta edição, que provavelmente sairá no começo de setembro. Muito obrigado. Arrematando tudo, esse jovem poeta de 49, Augusto de Campos, que tinha 18 anos, então, ele lia muito, e fazia São Francisco, ele lia muito uma autora chamada Solange Sol. e quem era Solange Sol. O Augusto se influencia por ela. Os primeiros poemas que ele faz do Poeta Menos têm a ver com essa poeta e ninguém sabia quem era. E ele descobre, posteriormente, em 63, já, eu acho, em 2003, que era a Pagu. e aí o ciclo vai se fechando e é o que leva o Augusto a procurar saber mais sobre essa poeta que havia, eu disse desaparecido, mas foi, na verdade, desaparecido para os olhos do cenário literário, a produção continuava. Então, apagou o Solange Sol, não Mara Lobo, a Solange Sol influencia o Augusto de Campos, que depois retoma essa linha toda de produção. E eu acho que só resta mesmo a ver como isso é importante, a busca, o trabalho, a pesquisa, de tentar resgatar. Só também num comentário com a pergunta da internet, quem influenciou o Pagu? A gente também lembra de pensar quem Pagu influenciou. O último jabá da noite, não sei se vocês sabem, não é todo mundo que sabe, mas o Augusto de Campos agora tem um Instagram. Embora ele tenha bastante dificuldade de ir nos eventos e tal, ele alimenta bastante o Instagram com arquivos de memória dele e de coisas que ele tem na casa dele, de edições, de versões originais dos poemas concretos com os recordes, coisas maravilhosas que eu tive a sorte do universo me aproximar do Augusto de Campos e conhecer pessoalmente e ver essas coisas. E está no Instagram dele. O Instagram dele é Poeta Menos. Então, recomendo, assim, quem gosta de todo esse trabalho dele também, da poesia concreta e, enfim, todo o trabalho de recuperação dele também, de história, da literatura brasileira, da poesia brasileira, é preciosíssimo o Instagram do Augusto. Sigam! e sigam também o Instagram da Editora Alinha Alinha, Editora Alinha, tudo junto. Bom, e acho que encerramos por hoje. Obrigada a todos que vieram, todas que vieram, especialmente. E a gente, bom, tem o livro para adquirir ali fora, R$ 55,00. Bom, boa noite para nós e aí sigamos aqui também conversando sobre o livro e sobre a Pagô. Só complementando, não sei se vocês já falaram, mas eu estava ali fora e talvez tenha perdido, esse livro, de caso pensado, foi escolhido para ser o livro de estreia da linha a linha, por toda a proposta que a gente traz para a editora, pelo significado de trazer a Pagô de volta numa edição mais caprichada e tudo mais. E temos outros projetos aí pela frente muito interessantes. Está bom? Isso, acompanhe. Aplausos. 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 Aplausos.